Feliz aniversário Feliz aniversário Luz dos olhos meus São os meus ardentes votos Feliz aniversário junto aos seus Que esta data se repita muitos anos Cheia de alegria e de prazer É esse o meu desejo Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Luz dos olhos meus São os meus ardentes votos Feliz aniversário junto aos seus Feliz aniversário Luz dos olhos meus São os meus ardentes votos Feliz aniversário junto aos seus Que esta data se repita muitos anos Cheia de alegria e de prazer É esse o meu desejo Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Luz dos olhos meus Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário